Senhor presidente, senhores vereadores, munícipes que hoje nos dão a honra da sua visita, quero mais uma vez cumprimentar especialmente a futura vereadora Bia Borba, em nome dela cumprimentar os demais presentes. Bem, senhoras e senhores, primeiramente eu uso essa tribuna para registrar eu que sou, graças a Deus, uma grande lutadora no combate à violência contra a mulher nesta casa, no nosso município, até mesmo no nosso estado. E, na semana passada, tivemos mais um avanço com relação a este combate, que a nova lei aumenta a pena para o crime de feminicídio para até 40 anos. Isso realmente vai ajudar a estancar essa barbárie que ainda, infelizmente, persiste em acontecer de uma forma muito numerosa no nosso estado, no nosso município e no nosso Brasil. Infelizmente, no nosso município de Iguaçu, nós já tivemos vários casos na última década, e, conforme eu relatei na semana passada, nos últimos oito anos, foi um número significativo de mulheres no nosso Brasil que foram vítimas de feminicídio. Então, nós comemoramos esse avanço porque nós temos convicção de que isso vai ajudar a banir, a estancar esse crime no nosso país. Também, senhor presidente, gostaria de pedir para o audiovisual colocar um vídeo das nossas duas praças, apenas duas visitadas na manhã de hoje. Praça Estelita Helena Borges, no bairro Saudade. O único implemento de lazer, de recreação, que aquela comunidade tem, infelizmente, senhoras e senhores, está há mais de dois anos nesse estado de puro abandono. Além de trazer riscos àqueles que insistem, a gente sabe que crianças se aventuram mesmo, e, vergonhosamente, a gente pode também apresentar a praça do Jardim Janaína, lá no loteamento Carina. Passou muito rápido ali, não sei o que aconteceu, mas acho que o vídeo foi feito muito rápido. Mas a praça do loteamento Jardim Carina, se o audiovisual conseguir colocar novamente, essa é a da saudade. Em seguidinha, ali, falta de areia, os alambrados todos danificados, colocando em risco aquelas crianças, traves e as redes todas corrompidas, traves com ferros expostos, sem areia, como é que a criança escorrega sem uma areia para evitar danos na queda? Essa é a Praça do Jardim Janaína, escandalosamente abandonada, há mais de dois anos, porque nós temos pedidos nessa casa há mais de dois anos, ferro, ferrugem, esse é o setor ali onde pode ser utilizado para alguma atividade também recreativa. Infelizmente, essas são apenas duas das muitas que estão abandonadas. E a gente que pensou que estava, Bigossu estava tudo em ordem, certamente, quem pensou assim é porque não andou, não percorreu o nosso município. Então, lastimável esses registros e pedi urgência, inclusive, botei dois pedidos aqui nessa casa hoje, pedindo urgência nessa revitalização dessas duas praças. E quero também, senhor presidente, fiz algumas moções nessa casa, a moção de centenário da Escola Básica do Sr. José Brasilício. Queria pedir a V. Exª para que a gente pudesse realizar, foi aprovada nesta casa, pedir a V. Exª atenção a esse registro, que é um registro histórico, uma das poucas escolas que tem 100 anos, e que a gente fez essa moção, e eu acho que vale comemorar essa data, juntamente, obviamente, com a unidade escolar de seus alunos, professores, direção etc. E, por fim, registrar a grande conquista do nosso atleta Nicolas Tazio, do Jiu-Jitsu, parabenizando desde já o Nicolas, seus pais, que praticamente são seus patrocinadores, e, obviamente, a todos aqueles que o ajudaram, que não foram órgãos públicos, mas é um atleta que se destacou mundialmente, só mais um minutinho, senhor presidente, se destacou mundialmente no campeonato da Europa, o campeonato Kids, foi vice-campeão, e, mais uma vez, a gente resista. O município de Bigossu ainda não avançou o que deve e o que pode avançar no esporte. Continua como nos idos dos anos 80, 90, 2000, 2010, 2020, 2024, a mesma coisa. Os atletas continuam subsidiando suas grandes conquistas. Então, a família do Nicolas, que a gente vai propor também uma moção de aplauso, à família do Nicolas e ao Nicolas, os nossos parabéns, engrandecendo e enaltecendo o esporte de Bigossu com os seus patrocinadores. Muito obrigada. Obrigada a todos.